Não sei se chegar no direito, tem que falar com quem trabalha no museu, que é nos amigos dele. Aqui, o professor que a gente falou, o Ricardo, o Ricardo, a gente falou, porque era assim, a pessoa via com uma mulher de branco. Desde daquele tempo. É, não era. Você é gorda aqui há bastante tempo? Desde que foi aberto. Aqui desde que foi aberto o Centro de Cultura, né? Ah, é? Fazer uns, acho que cinco, seis anos. Nossa, que legal. Bastante tempo. Olá, eu sou Rosa Maria Jaques. E eu sou João Toquetos de Oliveira, do programa Visão Paranormal, o primeiro programa Caça Fantasma do Brasil. Hoje, a gente vai mostrar pra vocês a nossa segunda cena de fantasma. E ontem, confirmou, a gente postou na internet o programa que a gente fez em Torres, lá na Casa de Cultura de Torres. E o internauta, o Gustavo Zanqueta Alvarez, de Uberaba, Minas Gerais, olhando no YouTube, viu esse vulto. Aí, me fez um comentário ali, João, dá uma olhada aí e vê esse vulto, me disse, ó, no 15.6 e tal. E aí, nós fomos olhar, né? E realmente não tinha visto. Aí, eu fiquei impressionado. Antes, puxa, vamos ligar pro Ricardo, né? Saber se tinha mais alguém lá. Alô? Alô, Ricardo? Isso. Ô, mas João, caça fantasma. Olá, João. E aí, meu amigo, chegou a ver a cena? Sim, assisti ela. Da primeira vez, não tem nada de diferente, né? Aham. Depois, eu vi de novo. Aí, consegui parar naquela parte que vocês pediram pra mim mostrar a escada do mezanino, né? Isso. Aham. Aí, realmente, aparece uma sombra ali passando atrás, né? De mim. Bem nitidamente. Então, mas não tinha ninguém mais lá, né? Não, não tinha ninguém. Era só nós. Pois é. É certeza. Não, a Rosa tá pedindo pra você confirmar. Não tinha uma outra pessoa, né? Era só nós. Era as duas meninas. Estava ali. O Tiago. E o Tiago, eu e vocês dois. Perfeito. Então, realmente, nós temos uma cena. Aqui é um mundo de homens. Não tem mais alguém também de onde ela teria falado. Teria que ter saído de dentro da parede, né? Viu que fantasma existe? Não foi só os aparelhos. Quando eles querem, quando há uma sintonia, quando há uma permissão, independente do nosso querer, os fenômenos, os espíritos, as coisas acontecem. Por isso que eu digo, ah, racionalmente, aparece o que eu quero ver. Cada afronta. Pra eles não tem ressonância. É uma razão. É razão, é o verbo, são as emoções que, pra eles, já não existem mais. Precisa, sim, ter uma tranquilidade, uma sintonia, alguma coisa que permita que eles se manifestem. Aqui, desde que foi aberto o centro de cultura, né? Ah, é? Fazem uns, acho que cinco, seis anos. Nossa, que legal. Bastante tempo. A minha atividade é sobrenatural 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 Tchau, tchau